Toca o trompete, vai Alô, novinha, que é seta, que é de putaria, então vou te dar Alô, novinha, que é feita da produzida, que é do baile, da atenção do fode, 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 fode E os pode ferrar, é sozinha, senta pra mim, lógico que eu vou, lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol, me instigou que esse popô, vou te amassar dentro do gol, 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 gol Peu de ferrado, cama redonda, faz o movimento Porto gelado, fogo na bomba, fumaça no vento De frente, de lado, por cima, pro vás gemendo o batinho Com amor e com carinho Faz o look, isso é quando de quatro Vem o chup, chupa, 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 chupa Té espelhado, cama reta, faz o movimento Porto gelado, fogo na bomba, fumaça no vento De frente, de lado, por cima, pro vaso gemendo batido Com amor e com carinho Faz o look de look, sacando o picado Tem um chique, chique, carado e molhado Joga de lázinho que eu vou encaixar Vem moreninho, satisfazer a morena aqui Vem moreninho, satisfazer a morena aqui Quinze minutos de sentar, faço você se iludir Vem moreninho, satisfazer a morena aqui Vem moreninho, satisfazer a morena aqui Vem moreninho, satisfazer a morena aqui Tato espelhado, cama redonda, faz o movimento Quarto gelado, fogo na bomba, fumaça no vento De frente, de lado, por cima, pro vaso gemendo batido Com amor e com carinho Faz o look de look, sacando o picado Tem um chique, chique Você fez o que? Tomei laranja na feira Dei doze tiros na cara daquele filha da puta Que me traiu, playboy, cheirado de caralho Vem moreninho,ате Com um minual